Florianópolis abre hoje as inscrições para o projeto de férias de verão. Podem participar crianças da Rede Municipal de Ensino. O Gabriel Prada tem os detalhes para a gente ao vivo. Um baita alívio, inclusive, para os pais irresponsáveis que precisam trabalhar, né, Gabriel, nesse período. Isso mesmo, Mara. Tem um auxílio que a Prefeitura de Florianópolis oferece para esses pais que precisam de um local para deixar os filhos no horário comercial, principalmente. Então, o programa Educar, no verão, da Prefeitura de Florianópolis vai acontecer ali dos dias 6 ao dia 30 de janeiro de 2025 para oferecer esse apoio realmente, né. Serão sete unidades escolares municipais que vão estar recebendo essas crianças, né, os NEMs, Núcleos de Educação Infantil Municipais. E o programa contempla alunos ser matriculados nos grupos 4, 5 e 6 da Educação Infantil Municipal. As famílias interessadas, elas precisam participar de um processo de inscrição que tem duas etapas. A primeira delas é fazer o cadastro pelo site da Prefeitura, que é o pmf.sc.gov.br. O sistema, ele abre hoje, a partir das 10 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho o sistema está aberto e ele fica aberto apenas até a sexta-feira, dia 22 de novembro, às 4 horas da tarde. Então, os pais têm só essa semana para fazer esse cadastro. Depois que esse cadastro foi feito, no dia 6 de dezembro, a Secretaria Municipal de Educação vai divulgar a lista das crianças que foram selecionadas, então, para participar desse programa nessas sete unidades, né, conforme aí as vagas disponíveis. Ou seja, é um prazo curto aí para essas inscrições e as vagas são limitadas. Então, os pais que têm interesse, precisam desse fôlego aí, né, dessa ajuda no próximo mês de janeiro, aí, durante as férias escolares, precisam ficar atentos e já fazer esse cadastro durante essa semana. Eu volto ao estúdio.